Quem te vê adorando, não imagino o quanto está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso A voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados, mas tá aguentando Entre os solos e os chores, tá se superando Credo que amanhã o dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor